E aí, tudo bem? Estou jogando esse mapa, e não sei o que fazer. Passeando porque sou curioso. Olha, meus fãs gostaram. Eita, amo. Ai, obrigado fãs, eu sei que vocês gostam de mim, e estão me acompanhando. Achei o homem da minha vida, casa comigo, eu fugindo totalmente do vídeo. Enfim, bora lá, acho que tenho que clicar no stop, o óbvio vai se fazer. Chegou alguém, mais uma fã, eu sei, eu sei. Acho que ela é timida. O que que está acontecendo? Ela vai me abraçar. Se toca, não gosta do meu conteúdo, lamento. Vem aqui sua piranha, vai para porque pariu, está achando que é quem? Vem para briga fofa, eu e fica jogando os outros, da próxima empurra nem vou falar ok. Voltei de novo agora, vou lacrar nela, ela está achando que é quem? Essa rocha. Vem, quero ver me pegar agora. Dando láfes. Não me pega sua palhaça. Que ódio desse jogo, vai a merda, vai voar. Vai tudo eu hein, vai toma no C. De novo eu voltei. Pera, o que que aconteceu? Ok, prefiro nem dizer nada sobre isso. Só corre, pois isso está estranho do que o próprio estranho. Mapa sem bag, sem travamento. Meu vídeo é irônico, antes que me falem aí está xingando, isso e aquilo. Credo que difícil. Mano que ódio, menina invejosa só porque estou de preto. Ela quer roubar minhas roupas essa rosa. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto